O que é importante? Você se imagina a posição que eu vim Uma desculpa que eu não sou Ele não tem dois amigos Você chega pra existir Eu não sei o que é mais O que é respondente sendo Você é muito louco Outras vezes nada, nada disso Mas quem do mal está nos nossos olhos Que dá na cara que eles pensaram Esse cara é o meu áudio Eu não sei o que é azar Se o seu cartão ficou bonito Eu só sei ter um pouco ao presbito Um pouco nervoso Oh Não sei se vamos aquelas O que é mau Oh Você ligada o teu corpo Oh Essa barra é respondente Eu não sei... ...